Música Bola rolando, um a um, Rio Branco jogando contra a equipe do Serra no grande clássico, Márcio Laporte chega mais Rio Branco e Serra voltaram a se enfrentar, agora dessa vez no Kleber Andrade Rael acerta uma linda bicicleta, mas Alan Farias defende, que bela jogada do Cruel, reveja Guilherme Prit cruza, Alex ajeita de cabeça e Rodrigo Lacraia faz, um a zero Serra, reveja O primeiro gol de Rodrigo Lacraia do Serra, na segunda etapa o Brancão voltou na pressão Até que aos 13 minutos, João Paulo cobra falta, da direita e o Wesley sobe de cabeça, um a um Confira, pela câmera exclusiva, comemoração da torcida capa preta O Serra reclamou muita dessa jogada, e aí a bola entrou ou não? O árbitro conversou com seus auxiliares e invalidou o lance O Rio Branco quase amplia nessa cabeçada, mas o placar final foi, Rio Branco classificado 1, Serra eliminado 1, o jogador Wesley foi homenageado por torcedores, festa da imensa torcida capa preta, comemorando a classificação, a semifinal Vim trabalhando bastante bola parada durante a semana, vim me aperfeiçoando mais, e eu pude colher o fruto do meu trabalho durante esse jogo e ajudar a minha equipe Mas sem dúvida nenhuma, esses jogadores aí, a gente cobra deles, porque a gente conhece O potencial, a gente conhece o que eles podem render E o meu grupo, do Rio Branco, motivado, querendo jogar, é isso que a gente fez no segundo tempo A gente pode ganhar ou perder, mas a gente tem que ter essa proposta e a gente tem que ter Essa dinâmica de jogo, os 90 minutos Ô Laporte, que sufoco, hein rapaz, o Rio Branco passou também, viu meu irmão? Sufoco de uma maneira generalizada, né Ferreira Neto? Mas o Brancão conseguiu um empate contra a equipe do Serra, aguerrida em campo Um lance até duvidoso se a bola entrou ou não, falta ou não Mas eu acho que foi um jogo de alto nível, Ferreira Neto